Dito isso então, meus amigos, dito isso então, minhas amigas, vamos conversar um pouco sobre a nossa prática extrajudicial. E veja, veja, o nosso direito civil, né, já que eu sou um dedicado ao direito civil, o nosso direito civil tem nos ofertado muitos campos de atuação extrajudicial, muitos campos de atuação extrajudicial. Vamos começar aqui com algumas questões ligadas a famílias e sucessões, tá? Um ramo que tem se notabilizado por essa atuação extrajudicial e que eu gostaria de dividir com vocês algumas experiências. Por exemplo, uma primeira busca extrajudicial que vem sendo cada vez mais recorrente nos escritórios, nas bancas de advocacia, é a busca extrajudicial para o planejamento da conjugalidade. O planejamento na conjugalidade tem sido um daqueles temas da ordem do dia, né? Em especial, por parte de pessoas que já passaram por uma dissolução afetiva, né? Então, o sujeito, a cidadã, já passou lá por um divórcio, já passou por uma dissolução de união estável, sabe das anguras da dissolução afetiva e deseja que em um segundo momento, né, nesse novo relacionamento, se isso vier a acontecer, que tenha algo mais blindado, na verdade, que haja algo mais organizado previamente. E aí, portanto, antes de entrar nessa relação de conjugalidade, casamento ou união estável, procura um profissional da área para que lhe ajude nesse consultivo de planejamento familiar. Bem, nós temos aqui, né, no casamento e na união estável, respectivamente, dois instrumentos muito legais de planejamento. No casamento, o pacto antinupicial e na união estável, o contrato de convivência. Obrigado.